O que é ele? Ele está do lado O que é ele? O que é ele? O que é ele? Torretinha de choro aqui, viu pai? Olha lá, olha lá Ele está do lado 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 Ele está l甚麼 Ele está do lado Ele está do lado O último batalhão e você. Rebuildo Manhattan. Transmissões jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Now entering dark zone. Porque ele tem muito poder de fogo. Aí ele mata... Ele ali ali. Ele ali ali. Ele ali. Ele ali. Ele ali. Ele ali. Se é pra virar tem que virar todo mundo. Essa porra. Cadê ele? Cadê ele? Não. Ele ali. Ele ali. Ele ali. Existe. O que é isso, meu Deus? Alguém morreu, alguém morreu! Eu não estou doce, eu não estou doce! Eu não estou doce, eu não estou doce! Pega aí, lê lá! Tá porra no bom lugar aí! Vai morrer! Morre, miséria! Morreu? Morreu de grama! Morreu de porra de nada! Pega o cara lá! Vai lá embaixo, pô! Bora lá! Ah, o cara me matou, pô! Morre, infeliz! Essa porra é peste! Né? Ah, não me levanta! Não levanta, velho! Morre de novo, levanta! Puta merda, velho! Cai, velho! Pega aqui! Ah, mentira, velho! Que cara aí! Vai morrer agora! Vai morrer agora! Vai morrer agora! Meu Deus, isso me ajuda Levanta aqui, homem Levanta aqui Vai, meu Deus